Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Tá na hora de conhecer um cara que literalmente ganha vida com muita luta. Hoje no pé na rua é o professor Jaime Moraes quem mostra a nossa cara. Meio anos de 84 eu conheci a luta através de Arnaldo Poufão Bostel, meu professor, um suíço, que estava aqui em Pernambuco. Comecei a treinar e depois desse tempo que eu treinei com ele, envelhei nesse caminho de luta que é o boxe. Estou hoje até nisso aí. A luta me deu, eu posso dizer assim, tudo. Muitas pessoas às vezes se queixam, que falam que não podem dizer que tem, digamos assim, que tem um ou dois amigos só. Eu posso dizer a você que se eu abrir minha palma da mão e os dois pés, eu não consigo contar os amigos que eu tenho de verdade. Isso aí para mim a luta me deu. Além disso, um conhecimento de vida muito grande, porque eu já trabalhei com todo tipo de pessoa. Já trabalhei em academias bem pequenas, como nas maiores academias do Brasil. Trabalhei com advogado, com juiz, dando aula para ele, mas trabalhei também com os presos no presídio Aníbal Bruno. Então você ganha uma experiência de vida, uma forma de ver o mundo de uma forma totalmente diferente, uma macrovisão. E a luta me deu muita autoconfiança para encarar essa vida aqui e tentar de uma certa forma também ajudar outros. A gente já vai conseguir fazer isso aí, encaminhar uma pessoa. Eu falo sempre para o pessoal, o importante é não fazer o campeão no ringue, o importante é fazer o campeão na vida. O dinheiro amortece o sintoma das coisas e facilita, digamos assim, uma vida mais confortável. Porém, nem tudo é dinheiro, a satisfação pessoal, o dia a dia de você às vezes parar para olhar e ver uma pessoa se desenvolver. Não só no sentido, digamos assim, técnico do esporte. Quantos alunos que chegam aqui, crianças que são rebeldes, que são complicados, que o pessoal, esse menino é, depois de oito meses depois, é uma criança integrada num grupo, tranquilo, entendeu? Onde todo mundo gosta, onde participa com a gente. Então isso é a grande coisa, ajudar no desenvolvimento da vida, né? Felicidade, nem sempre está ligado a dinheiro, entendeu? Eu posso dizer que sou feliz. Eu acho que a correria do mundo hoje em dia é muito grande, as pessoas se esquecem às vezes de parar para olhar alguma coisa, olhar uma árvore, olhar a criação, né? O planeta está aí, que a gente está num tempo hoje em dia, né? Menos aí uma crise internacional, né? Então a gente tem que parar para perceber, velho, que nem tudo é dinheiro, nem tudo é o melhor carro, nem tudo é o melhor trabalho, entendeu? Nem tudo é estar na mídia, entendeu? Então às vezes as pessoas se preocupam muito com isso, eu acho hoje em dia, entendeu? É uma corrida muito grande a ter, ter isso, estar naquilo. Ser aquela pessoa, quantos seguidores eu tenho no Twitter, eu acho que isso aí a pessoa começa a desfocar das primeiras valores. Sonho, eu acho que é uma força motriz que faz com que o homem cresça e tenha as coisas, né? Eu acho que quando o homem para de sonhar, acabou, se ele chegou num problema, eu acho que todo mundo tem sonho, né? E à medida que você vai conquistando uns, outros vão aparecendo, né? Eu digo sempre para os meninos, sonhar é bom, né? É importante, mas se a gente não trabalhar para o sonho acontecer, esse sonho vira um pesadelo, né? Quando eu comecei a trabalhar com boxe aqui, o boxe era praticado somente em algumas academias no surburgo. Hoje em dia, 90% das academias do Recife, as grandes academias e as pequenas, já tem boxe. A gente tem essa vontade de fazer com que o esporte chegue a todo mundo, mas infelizmente os mecanismos públicos, às vezes, né? A coisa, às vezes, funciona muito mais por conhecimento, por indicação do amigo que é do amigo, do que às vezes por resultado mesmo, por mérito mesmo, entendeu? Não fazer as coisas no Brasil, correto, é muito mais difícil do que fazer a coisa pelo caminho torto, entendeu? Violência, né? Eu acho que é você pegar essa Gaminor Magalhães aí, ó, e andar com ela aqui até Olinda e ver crianças tomando banho, feito eu vi ontem nessa lama aí, entendeu? A pessoa, todo dia, vê o cara disputando gente aí, comida com cachorro, é o cara que está tomando conta aí da cidade e a gente vê falta de clínicas de recuperação, política nas escolas, entendeu? A questão que se leve mesmo realmente ao povo aí é você ver uma série de questões públicas que não estão sendo tratadas com devido respeito, devido atenção. O esporte de luta é um esporte viril, rude, assim, então, mas é um esporte leal. Raras vezes você vê num esporte de combate, como no boxe, como no Muay Thai, como no MMA, depois um atleta não cumprimentar o outro. Muitas vezes eles estão ali, disputam um título, eles podem até se ferir durante o combate, mas eles são, às vezes, grandes amigos, um termina a noite jantando na casa do outro, entendeu? Eu acho que violência no Brasil é fome e miséria, entendeu? Luta não, entendeu? Assim como o professor Jaime, a gente também acredita que o esporte é um direito de todo mundo, um direito que ainda precisa ser garantido. Faça a sua parte com a arte, a gente faz o bem, a gente tem o que mostrar, muita coisa boa pra...